O que é que faz? Cabra bom. Bom né, brother? Cabra bom, cara. Olha que legal. Caneta. É. Caneta esferográfica. Olha aí. Muito legal. Ô, meu amigo. Vai, vai, planeta Terra. Vai, vai, planeta Terra. Ah, bonita. Muito obrigado, meu querido. Obrigadão, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Que lindo. Quero saber o seu nome, tá bom? Obrigado de todo o coração. Que Deus te abençoe. Que abençoe a todos vocês, meus amigos amados. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Que caneta. Fём? Fem! Que louco! Tchau, tchau. Tchau, tchau. VNVTV, o canal é isso. VNVTV, o canal é o canal é o canal, e o canal é o canal. VNVTV, o canal é o canal é o canal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto